A TV Leste dá continuidade a série de entrevistas com os quatro candidatos a prefeito de Governador Valadares para as eleições municipais de 2024. Cada candidato terá 10 minutos para falar sobre as propostas de governo. A ordem das entrevistas foi definida por disponibilidade de agenda fornecida pelas respectivas coordenações de campanha. As entrevistas serão conduzidas pelo nosso colega jornalista, Saulo Bernardo. É com você, Saulo. Bom trabalho e boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Já está aqui comigo no estúdio da TV Leste o candidato do Mobiliza, Robson Natal. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. O senhor, conforme previamente agendado com sua coordenação, terá 10 minutos para responder aos temas propostos. O tempo será contado a partir do momento que o senhor começar a responder. Mas antes, candidato, dois minutos para o senhor responder duas perguntas, apenas dois minutos contados e cronometrados. Quem é Robson Natal e como o senhor se define? Eu sou Robson Natal, que veio lá do Morro do Veracruz para tirar Valadares dessa miséria que está acontecendo aqui hoje. Valadares tem sido tomada por pessoas que vêm daqui, outros que vêm de fora, outros que dizem que nasceu aqui, mas simplesmente deixa a cidade nesse caos que se encontra hoje, tá? Eu nasci aqui no Vila Breta, mas quando o aluguel ficou caro, eu fui lá para o Morro do Veracruz. Aí de lá eu vim, lá eu casei e depois cheguei até aqui. Então eu sou gente igual a gente, igual vocês. Sou pessoas que, sou uma pessoa que trabalha com todos vocês. Nunca fui candidato a nada, nunca fui político e nunca ocupei cargo público. Mas estou em empresa de consultoria política da qual me deu experiência suficiente para poder fazer uma gestão justa e igual para todos os valadareses. E ainda, para acabar com aquele abuso dos combustíveis, eu sou o natal do posto de gasolina. Isso mesmo, do Natal Alto Posto. Comprei um posto de gasolina só para acabar com esses preços altos de combustível em Valadares. E graças a Deus, depois de muita luta, 20 dias depois conseguimos abaixar a gasolina. Ela chegou a 6h55, nós abaixamos ela para 6h29. Candidato, o senhor tem ainda 50 segundos para as iniciações. Então, além disso, nós trabalhamos hoje com educação. Minha família, nós somos uma escola de educação em Valadares. Trabalhamos com engenharia, trabalho com reciclagem e vários outros empreendimentos imobiliários e tudo mais. Então a gente está aqui com a proposta diferente. Se você está cansado do político, vota na gente. Ainda 30 segundos, candidato. Mais 30 segundos. Bom, então pessoal, essa é a minha proposta. Eu sou o Robson Natal, o único candidato de governador Valadares que tem uma mulher como vice-prefeita. Porque falar de igualdade feminina, todo mundo fala, mas na hora da prática, né? Então é eu e minha vice Marli, uma irmã do coração que está comigo nessa jornada. Ainda 9 segundos. O senhor abre mão do tempo. Abre mão do tempo e bora para as perguntas. Ok. Agora nós vamos falar sobre os planos de campanha do senhor, caso seja eleito no dia 6 de outubro. Pergunta o candidato Robson Natal do Mobiliza. Qual a proposta se o senhor for eleito para a educação? Para a educação, nós vamos, primeiro, para as creches, nós vamos estender o horário de funcionamento das creches até as 18 horas. Opcional para as mães, que tem mãe que não quer, quer pegar o menino delas 3 horas, tudo bem. Mas aquela que trabalha, que precisa trabalhar até 5, 5 e meia, ela terá tempo suficiente. Será opcional. E aí nós vamos implantar, adequar as creches de Valadares para poder ter uma segunda etapa para esses alunos, entendeu? Para essas crianças que ficam lá com oficinas, oficinas de teatro, pintura, dança, contar histórias, né? Que são criancinhas, entendeu? Candidato, caso o senhor seja eleito, qual será o plano de governo para infraestrutura? Faltou uma coisa muito importante para você, servidor da educação. Nós vamos fazer o rateio do Fundeb, aquela sobra que usava do Fundeb, sabe? Nós vamos estar fazendo esse rateio para vocês no final do ano, como previsto em lei e que eles não têm feito, tá bom? Para infraestrutura, Valadares, vocês viram aí que o prefeito está jogando lama de asfalto nos bairros. E isso aí é um problema sério, porque não tem rede de esgoto. Vai ter que fazer rede de esgoto, tá? Nenhum prefeito quer fazer rede de esgoto porque fica enterrado, não dá voto. O asfalto fica lá em cima e dá voto. Mas eu não estou preocupado com isso não, porque eu não sou político, tá? Meu objetivo é fazer e deixar, tirar o pessoal que está morrendo nas filas dos hospitais por uma falta de um saneamento básico adequado. Candidato, próximo tema, como o senhor vai trabalhar a geração de empregos? Geração de emprego. Geração de emprego, todo mundo fica naquela... Ah, trazer uma indústria para Valada. Para, gente, para. É só o poder público não atrapalhar, igual o prefeito tem feito. Aí os pequenos empresários aí sofreram uns pesos atrás porque ele fez um acordinho básico aí para trazer uma empresa que ia faturar mais de um milhão de reais por mês com essa questão cobrando a emissão das notas fiscais. Tudo nos acordinhos, sabe, gente? E eu denunciei, mostrei para vocês, já tem uma denúncia no Ministério Público, todo mundo bateu nisso aí, mas a empresa, a empresa que cometeu vários crimes, entendeu? E a licitação que originou esse contrato dessa empresa foi fraudada e está lá no Ministério Público para eles tomarem providência. E, aliás, vamos fazer diferente, vou pegar aquilo ali, vou levar para o Tribunal de Contas, que lá eu acho que vai ser mais rápido do que o Ministério Público. Candidato Natal, se o senhor for eleito no dia 6 de outubro, qual a proposta do candidato para a saúde? Para a saúde... A saúde... O que aconteceu com a saúde do Governador Valadares? Somente no ano passado, o Hospital Samaritano recebeu, da Prefeitura Municipal, está lá, na prestação de contas, na transferência, 132 milhões de reais para o Hospital Samaritano, tá, gente? Sabe quanto que o André gastou na toda a saúde de Valadares? Aí você inclui todos os postos de saúde, inclui aquela UPA que está lá do lado do Samaritano, inclui as unidades básicas, inclui tudo isso. E o Hospital Municipal e a Policlínica, 108 milhões. Foi mais dinheiro para um único hospital do que para todo o sistema de saúde. Aí as pessoas viram e falam, mas o hospital é muito bom, é, de fato é bom. Só que para ser atendido lá, você vai precisar de um amigo para poder te indicar, entendeu? Vai precisar de outro, é o que acontece. Inclusive, isso é pauta, viu, gente? Isso tem sido investigado pela Polícia Federal. Já fizeram uma operação pouco tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado, atrasado, prenderam um bocado de gente, fizeram busca e apreensão em um bocado de local aí, justamente levantando isso. Porque pega, dá esse suporte para os candidatos e depois começa a negociar aquilo ali. Olha, você vai, mas procura fulano de tal porque ele tem influência lá e vai colocar você lá dentro. E nós vamos acabar com isso, com essa máfia que tem ali dentro. Isso vai acabar, tá? E aí você me pergunta, por que que vai para lá e não vem para o Hospital Municipal? Essas emendas que vêm, que vão para lá e não vão para o Hospital Municipal. Porque lá não tem prestação de contas. Olha lá, olha lá no portal da transparência do Hospital Samaritano, vê se tem alguma prestação de contas. E na Prefeitura tem que fazer licitação. Fica muito mais complicado. Então é muito mais fácil sair para aquela torneira lá do que sair daqui. E aqui a gente está de olho. Candidato, caso o senhor seja eleito em outubro, como será o trabalho do senhor na área da mobilidade urbana? Aproveitando aqui, fazendo um jabazinho aqui. A gente já vai estar resolvendo parte desse problema de mobilidade urbana. Nós vamos lançar um aplicativo agora, no mês de setembro, chamado Natal Vibe. Ou Natal Vibe. Esse aplicativo é um aplicativo onde os motoristas de aplicativo de Valadares vão poder se cadastrar e vão trabalhar lá sem pagar um centavo de taxa, tá? É isso mesmo. Você que é motorista de aplicativo, aplicativo Natal Vibe, vai entrar em operação a partir de setembro e você vai poder se cadastrar, fazer suas corridas, sem que as taxas de 10, 15% daqueles valores. E a gente tem uma proposta diferenciada também para os usuários, que vão poder também ter um preço reduzido. Candidato, os temas propostos se esgotaram. O senhor tem ainda cinco minutos para as suas considerações finais. Pessoal, é o seguinte. Essa empresa fez um contrato de 30 anos, de 20 anos aí com a Elisa, com o PT, né? Na época do PT. 10 mais 10. O que acontece com isso? Isso só foi possível porque na época, a 2000, na gestão do prefeito Mourão, ele promulgou o vereador... Ah, que é o presidente da Câmara hoje, até esqueci o nome dele. Mas o Regino. O Regino passou uma lei permitindo que se fizesse as contratações de 30 anos. O que que acontece? A Elisa tentou vender o lixo, nós não deixamos, não vendeu. O André agora tentou vender o lixo e vendeu o Saai. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos trazer o Saai de volta, tá? E vai ser agora, não é depois da eleição, não. É agora. Candidato, o senhor tem ainda quatro minutos e dez segundos. Tá. Pessoal, eu tô aqui com uma proposta diferente, de verdade. Não tô aqui pra poder enganar vocês, não tô aqui pra pedir mentir pra vocês, igual esse pessoal tem mentido. Você quer saber onde começa a mentira? Olha a prestação de conta, olha a declaração de bens desse pessoal, dos outros candidatos. Os outros candidatos declararam um 480 mil, outro 530 mil, outro 1 milhão e meio. Tem gente lá que tem seis anos que é deputado e tem 400. Eu tenho certeza que você que é trabalhador aqui, muitos de vocês, o seu patrimônio, a sua casa, o seu carro, vale muito mais de 400 e poucos mil reais. Que é o que eles declararam. Então eles já estão mentindo de agora. Aí se você colocar lá, eu sou o candidato lá que tem um patrimônio maior, o cara é rico. Não, rico nada, eu sou trabalhador assim como você, tá? E o que eu tenho é resultado de muito esforço, tá bom? Então nós estamos aqui pra ser diferente. Se você tiver só afim de votar, tem que votar nos três. Mas se você tiver afim de me ajudar a mudar essa cidade, aí vota no 33. Candidato, o senhor tem ainda o total do tempo restante, três minutos e dez segundos. Onde é que tá esse tempo? Ah, tá lá. Uns dez minutos total. Tá bom. Bom, pessoal, então é isso. A gente tem uma proposta diferente pra governador Valadares, realmente pra mudar essa cidade, pra poder cuidar de vocês e pra poder fazer diferente. Hoje eu quero muito agradecer aqui a televisão que deu esse espaço pra gente igual. O mesmo tempo que os outros candidatos falaram, eu vou poder falar também. Porque nas outras emissoras, ninguém sabe que eu sou candidato, que só me vê lá uma vez na semana. É, mas não é porque eu quero não, é eles que não deixam ir pra lá, tá? Então são regras da televisão, seguindo a legislação eleitoral. E aí a gente ainda vai questionar isso agora, vamos questionar esse tempo lá. Então eu tô aqui pra fazer uma proposta. Eu não quero seu voto não, tá? Eu quero conquistar você, eu quero conquistar a sua confiança. Porque voto, o cara vota e abre mão daquilo. Eu não, eu quero conquistar a sua confiança. Eu quero você do meu lado. Eu quero você lá na prefeitura. Eu quero você junto comigo pra gente realmente mudar essa cidade e dar uma destinação melhor pros recursos que vêm todos pra essa cidade. E é muito, viu gente? É quase dois bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, gente. Pra você ter ideia, esse dinheiro dá pra gente fazer muita coisa. Vou te dar um exemplo agora. Pra gastar esse dinheiro, além da lama de asfalto, o prefeito foi lá e baixou um decreto declarando utilidade pública, aquele terreno ali da FAD Vale, Faculdade de Direito. Sabe quanto que ele vai pagar naquele pedaço ali? 42 milhões de reais, tá? Sabe pra quê? Pra poder colocar os órgãos da prefeitura que estão alugados aí hoje. E ainda vou falar pra vocês quem é que tá alugando pra prefeitura esses imóveis, entendeu? Então a gente tem que acabar com isso, gente. 40 milhões dá pra construir três UPA em Valadares. A gente tira aquela sobrecarga daquela UPA lá. Então, o que que é mais importante? A sua saúde de verdade ou lá? Dos outros candidatos, observa qual deles. Todos eles estão falando que vão exigir da empresa. Eu não tô falando que vão exigir, não. Eu tô falando que vão mandá-la de volta pra casa dela, que ela nunca devia ter vindo pra cá. Mexeu com o povo errado, tá? E aí aqui eu vou mostrar pra vocês como foi feita essa licitação, todos os erros que tem nela e vamos recorrer a todas as instâncias possíveis pra mandar essa empresa de volta, tá bom? E eu tenho mais um minuto pra falar. Eu quero pedir vocês, todos que estão nos ouvindo agora, pra você que gostou do que eu falei, que acha que é interessante, que é importante pra governar da Valadares, eu quero te pedir, antes de mais nada, a oportunidade de te conquistar, conquistar a sua confiança e quero te pedir suas orações. Oração pra mim, oração pra minha família, oração pra todos. A guerra é dura, tá? Mas a gente tá firme. E com a sua oração a gente vai chegar lá. Porque as coisas difíceis, a gente faz na hora. Já os impossíveis, com a bênção de Deus, a gente faz também. E conto com vocês nesse empreitado, conto com as suas orações, orações pra sua família, oração pra mim, pra minha família, pra toda a minha equipe, pra todos os nossos candidatos vereadores. E nós temos 22 candidatos a vereador e aí você vota nos candidatos que iniciam com 33. São 22, vocês vão ver vários espalhados por aí. E vocês podem escolher aquele que melhor se encaixa dentro do seu bairro, se adequa lá ao seu segmento, pra poder estar representando você na Câmara de Vereadores. Estou ciente lá. Um beijo no coração e até a eleição. Tempo encerrado. Agradeço ao candidato Natal do Mobiliza pela entrevista. Eu volto com você, Nicomédi.